Olá no canal, eu sou Tom Hitz, galera, estamos aqui com mais um vídeo, galera, hoje a gente está fazendo um react lá do meu amigo Hats Geek Ah, mas o Hats está fazendo o rap do Lucifer, Astrum e o Adão Adão é aquele Adão ou o outro Adão? Acho que tem participações aqui, galera, deixa eu ver um negócio aqui Tem participação do Brundisumu e Marconi, oficial Tamo junto aí, Marconi e Hats e o Brundis Não consigo falar o nome dele certo E vamos lá, vou botar a chatelinha aqui pra vocês Tá aqui já, dando OK aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você deve ver o Hats está mandando E vamos lá Eu fui julgado por um pecado Eu fui exilado e jogado para baixo Queriam me aprisionar Queriam me inventar Do meu cargo aquele que teve a coragem de lutar Anjo caído que sempre quis brilhar Eu também tenho direito de amar Eu também tenho direito de amar E para trás eu nunca vou olhar A minha fúria A minha fúria A minha fúria Você não vai querer Se encostar na minha filha Te mostrarei o poder O inferno é eterno e não adianta chorar Peço que se prepare A transmissão vai começar Esses pecadores eu vou sentenciar A escuridão os engrará Vou fazer a exterminação Vamos lá, peste a minha mão Essa foi a decisão Todos sucumbirão Vamos lá atrás surgiu Um demônio tão oxio Capaz de matar seu verano Com um sorriso tão insano Olá, deixa eu me apresentar Sou demônio do rádio e vim pra te ajudar Sem bem que não quer confiar Mas tudo eu resolvo se a minha mão apertar Muito prazer em te conhecer, Adão Espera que sua morte será em vão Hoje é o dia que se lembrarão O demônio do rádio e sua ascensão O inferno é eterno e não adianta chorar Peço que se prepare A transmissão vai começar Esses pecadores eu vou sentenciar Cara, a música é tão boa Que a gente já tá passando da metade da música E, cara, a edição, cara A edição do Hetz é sensacional Puta que pariu Deve tá pagando muito bem, hein, Hetz Cara, a edição do Hetz é muito, tipo, de canal grande, sabe? E os cantores, cara, os cantores parece que faz um duetozinho, sabe? Só que eu acho que aqui no começo Que eu vi que ele deu uma Uma entrada diferente, sabe? Aquela entrada que tu vê o corte, entendeu? A música Só que no começo que eu vi esse cortezinho ali Que, tipo, pro outro cantar, entendeu? Então, cara, é um erro bem básico, né? Mas quem percebe, percebeu, né? Tipo, eu percebi Mas, tipo, tem coisas que a gente não percebe na música, entendeu? Em si tudo, entendeu? A gente fica entrando ali naquele negócio Tipo, ver tudo, entendeu? E ele já me falou algumas coisas Que já teve problema na música dele Que eu não percebi E eu não percebi mesmo Porque a edição dele é tão boa Que a gente fica grudado ali, sabe? Tanto que quando eu parei aqui Tava quase passando da metade do som, entendeu? E é isso Vamos continuar aqui, né? A escuridão sem parar Vou fazer a exterminação Vamos lá, peste a minha mão Essa foi a decisão Todos sucumbirão Ô, minha pobrezinha vai chorar Acho que é melhor o seu papai chamar O ano demora Então daqui seis meses eu tô de volta Só que o que aconteceu A lastor cê tá muito frágil Eu sou fágil Deus E você é um humano frágil Não percebeu Agora cê tá engrengado Porque correu Adão é pica né otário O extermínio virá Melhor se preparar Os pecadores vão pagar Então só saibar O inferno é eterno e não adianta chorar Peço que se prepare A transmissão vai começar Esses pecadores eu vou sentenciar A escuridão os reinará Vou fazer a exterminação Vamos lá, peste a minha mão Tem um negócio que eu penso aqui né O Adão foi tipo Também expulso pelo Será que ele é um pecador? Também Comente aí Comente aí Claro que ele é um pecador Porque ele come uma maçã Mas A Eva também é pecadora? Comente aí O que vocês acham sobre isso Tom é meio maluco Pensar nisso no meio da música Essa foi a decisão Todos sucumbirão Acabou 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 Tô meio triste Acabou A gente sempre quer um pouquinho mais né Engraçado isso Porque quando a coisa é boa A gente quer escutar 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 né Mas Cara Tá muito bom o Heads A edição tá muito boa Muito bom O Marconi Ainda Dá pra sentir a voz dele muito da hora O Bronze Que eu não sei falar o nome dele certo Também é muito bom Todos eles Os editores Os mixadores Os instrumentais Todos eles são muito bons Então parabéns aí Heads Por tudo que você está fazendo Com o seu canal E galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí Se inscreva-se no canal Tem vídeo todo dia Parada Semanal Tamo junto E valeu Falou E é nóis Uma jornada Em busca de um escolhido Já sem mim Vem minha falha De essa pra um inimigo Eu Vivi Em busca de algo Que sempre esteve comigo Eu Li Que Seria uma lenda Dentro do meu próprio livro